Vou contar pra vocês que na tarde de hoje o Movimento Polícia Unida realizou a segunda Assembleia Geral na sede da Associação dos Oficiais Militares de Sergipe. A expectativa da categoria é que neste dia seja de fato aberto o diálogo sobre o adicional de periculosidade. Os detalhes agora com Douglas Magalhães na cena. Boa noite, Douglas! Boa noite! Olha, hoje uma reunião, a Secretaria da Administração contou com a Polícia Unida e as nove instituições que fazem este movimento. O objetivo, a periculosidade. Estou com o presidente da Assumismo, o coronel Adriano Reis, que vai falar pra gente como transcorreu esta reunião de hoje pela manhã na Secretaria da Administração. Boa noite, Douglas e a todos os ouvintes. Veja bem, saímos de lá muito, muito esperançosos. Muito esperançosos por quê? Porque o secretário Jorge foi muito feliz de forma clara, onde ele entendeu o nosso anseio, onde ele entendeu que é devido realmente a periculosidade ser paga a nós, policiais sergipanos. O importante é que foi mostrado os impactos financeiros por ele, foi realmente justificado por nós a necessidade e mostrado que nós não somos intolerantes, somos flexíveis, estamos prontos por diálogo. O governo precisa, na verdade agora é uma decisão política do governador Belivaldo Chagas, porque os números serão apresentados a ele, pelo secretário da Administração, e aí começamos a negociar, começamos a instalar a mesa de negociação. É o que nós queremos, é o que precisamos que o governador seja sensível com a nossa causa. O senhor sentiu firmeza nessa reunião? Senti, senti, porque o secretário foi muito claro, ele foi muito correto em dizer que estava ali para nos ouvir, como assim o fez, e entendeu o nosso pleito. E vai levar tudo aquilo que discutimos para o governador, para que ele se posicione da melhor forma possível e num prazo muito mais rápido que a gente espera. Que pelo menos em 15 dias ele já dê uma resposta, instalando a mesa de negociação com a Procuradoria-Geral do Estado, com o Sérgio Previdência e com o secretário da Fazenda. A gente espera isso. Todas essas informações foram passadas hoje à tarde para a categoria aqui na Assumência. Isso mesmo, isso mesmo. E aí deliberamos outras ações, que essas ações serão implementadas no decorrer desses 15 dias próximos. Muito obrigado, coronel Adriano Reis. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. A gente tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas não tivemos retorno. Obrigado. Obrigado.